Bom dia, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse novo canal. Sou Álvaro, sou catequista, fazem quase 20 anos no Santuário de Ocesano Nossa Senhora de Lourdes, bairro Campo Cumprido, Curitiba, Paraná. Durante esse tempo todo, sempre com turmas da quarta e quinta etapa, ou seja, da Crisma, fui desenvolvendo atividades, pois minhas turmas sempre foram grandes, sempre normalmente acima de 20 catequizandos, e para aprender a atenção deles, para incentivá-los, criei, inventei, adaptei, copiei atividades que irei compartilhar toda semana uma com vocês nesse canal. Se ao final vocês gostarem, dá o like aí, se inscrevam, compartilhem, para que cheguem a muitos catequistas, professores, porque pode ser adaptado para mim, para a escola, enfim, tá bom? Vamos lá então ao primeiro. Primeiro, o primeiro chama-se criptografia, eu vou mostrar para vocês aqui, o primeiro passo, tá? Vejam só, para a gente decifrar isso, tem que contar o total de letras, no caso aqui são 25. Feito isso, vamos para o segundo passo. Separa-se, acha a raiz quadrada, que é de 25, no caso 25, raiz quadrada de 25, é 5. E separa-se assim, de 5 em 5, estão vendo? Vejam que eu coloquei um numerozinho embaixo de cada parcelinha de 5, para que vocês entendam a sequência. Feito isso, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, o terceiro passo ficará assim, tá vendo? Aquela numeração que eu coloquei lá, é para vocês entenderem como será colocado, criado aqui, montado a criptografia, tá bom? E depois, finalizada, a gente lê aqui, na vertical, Jesus é nosso salvador, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como criar isso, tá? Primeiro, vocês escrevem qualquer coisa, qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Nesse caso aqui, que é Jesus é nosso salvador, eu escrevi e contei as letras já. 5 mais 1, mais 5, mais 8, 19, tá? Como a gente vai utilizar a raiz quadrada sempre, eu preciso que a raiz quadrada seja um número inteiro, que dê um número inteiro. Então, a mais próxima aqui de 19 seria 25. Seria não, é 25, certo? Então, o que eu fiz? Para completar, eu completo com x, y, enfim, letras que são pouco usadas no português, pouco usadas no português, na língua portuguesa, mas principalmente o x, tá? Então, eu fiz assim e escrevi, ó. Pode ver, raiz quadrada é 5, na vertical tem que ter 5 letras, na horizontal 5 letras. Daí fica ali, ó, Jesus é x para separar, nosso x para separar, salvador, né, em cima, e x, 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 certo? Vejam que esse x eu coloquei tudo no final, mas se você quiser criar também, você pode pôr o x no lugar do j, só que daí vai mudar essa configuração abaixo, entendeu? Vejam também que eu pus aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E daí vocês vão passar para os catequizandos, para os alunos de vocês, dessa forma que está aqui, ó. Vocês põem dessa forma, vocês colocam dessa forma, é, para eles, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente vocês põem mais juntinhas as letras possível, para dificultar, né, a leitura, a leitura não, para eles, para dificultar a situação, para eles contarem com, eles vão errar na contagem, vão voltar, enfim, para dificultar a brincadeira. Tá? Como é que a gente pode, por que eu faço isso? Eu faço isso normalmente, é, com, é, palavras, com frases, que eu já falei anteriormente, para todos eles, certo? E, normalmente, como eu falei que eu tenho, turmas, no mínimo 20, eu divido em quatro, A, B, C e D, quatro equipes, daí, imprimo, divido, nada, depois que eu, encontro uma hora e meia, mais ou menos, eu falo em 40 minutos, o que eu preciso falar, sobre qualquer assunto, ou, doutrina, ou mistagogia, e depois eu passo as brincadeiras para eles, tá? E, vão contando a pontuação, quem acertar, e vocês podem fazer isso agora, em tempo de pandemia, pode fazer isso também online, podem colocar esse arquivo, né, no caso, essa, esse arquivo aqui, ó, essas palavras, dentro de um arquivo, com uma senha, tá? E enviar para eles, no grupo do WhatsApp, para eles, no dia do encontro, tá? A senha que vocês colocam, vocês podem pôr, é o nome de, de um de vocês, da turma, pode ser, tá? São em 20, no mínimo, então, eles vão ficar tentando o nome deles, para acertar, abriu, tá dentro do arquivo isso aqui, daí, eles vão tentar acertar, e mandam para você a resposta, e cinco primeiros, que mandarem a resposta certa, ganham uma pontuação, tá? Ou vocês podem também, botar a senha como, é o nome de um apóstolo, é o nome de um sacramento, é o nome de um, de um mistério do Rosário, enfim, N atividades, tá bom? Esta é uma forma, de vocês, digamos assim, atraírem, eles, para ficarem, nesses 20 anos, com esse tipo de atividade, tive pouquíssimas ausências, nos encontros, e mesmo agora online, pouquíssimos, pouquíssimos, tá bom? Fiquem todos com Deus, e, vamos agradecer, ao Espírito Santo, por nos ajudar, um abraço! para o Espírito Santo, vamos. Obrigado.